Olá pessoal, meu nome é Cleitinho e só é o mesmo. O cameraman que vai participar do vídeo, ele não vai aparecer agora. É o Otávio do Supercal, vamos para o vídeo. Galera, esse é o Otávio, Supercal, o canal vai estar na descrição. Galera, o vídeo é assim, tem um buraco aqui, calma, sai daí Otávio. Tem um buraco ali, um buraco ali, dois, três, quatro, cinco. Cinco buracos. A gente vai ter que fazer que nem gol, mas com o pé e com a bola de futebol. Entendeu? E quem fizer mais chutes, menos chutes, mais chutes. É, quem fizer mais chutes perde. Galera, o Otávio vai começar, vai Otávio, tá com a lei pau nesse carrão. Primeiro buraco ali, vai na ordem, vai logo. Um chute, hein. Tem que esperar parar, tá galera? Tá bom, tem que esperar parar. Não. Para! Para! Para, pelo amor. Não. Galera, olha como ele foi do volume. Olha ali galera, para. Para, para, não, para. Parou. Galera, parou. Segundo chute. Acertei. Não. Meu Deus. Errou, errou. Terceiro. Ó, terceiro chute. A gente só não explicou isso. Que quando ele acerta, ele põe a bola aqui, ó. Ele já tenta acertar. Próximo é aquele, ó. Vai. Calma aí, dá certo? Não. Não. Quarto chute. Que fofinho. Cinco chutes. Não. Ah! Seis chutes. Entrou. Galera, ó. Agora é ali e aquele outro. Vou pra lá. Ai! Errou. Vai lá. Caralho! Calma, calma. É qual o chute esse? Oitavo. Calma aí. Esse vai ser o oitavo. Não, esse daqui vai ser o... É, oitavo. Oito chutes. Errou! Que pato! Marreco. Nove chutes, galera. Nossa, a gente está bem, mano. Eu tenho que fazer. Ó, galera. Agora só tem mais esse. E tem um adulto chegando. Não viu mais. Dá um salve aí. Nono. Não. Décimo primeiro chute. Acertou. Galera, só mais esse buraco. Vamos acompanhar. Lembrando que são duas rodadas. A segunda rodada é diferente, tá, galera? Ó, ele acertou em treze chutes, galera. Agora é minha tentativa. Galera, agora é minha tentativa. De prima? Não. Ah, não. Tem que esperar parar? Vai falar no quanto é tentativa. Uma. Mano, ele chutou todas as vezes agora. Tentou apontar. Terceira. Opa! Quarta. Quatro chutes da primeira. Não tá mal, não tá mal. Cinco. Paralela, que eu tô muito soco. Três. Sete. Certei. Sete. Agora vai ser nesse buraco. Cadê? Esse buraco aqui. Nove. Caralho, você tava igual eu nesse buraco. Dez. Caralho. Dez. Onze. Tenho dois chutes. Pra empatar. Pensa, empata. Vai decidir não. Não. Doze, doze. Caralho. Mano, se você não fizer agora. Treze. Galera, ó. O Otávio. Não, calma. Não, calma. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Galera, agora a segunda rodada vai ser bem mais longe. O Otávio tá com treze e eu com dezesseis. Vamos. Mano, a gente vai colocar aqui a segunda rodada, né? Pra ser mais... Ó, põe a bola aqui. Aqui que ela vai descender. Daí, ó. Tem que acertar aquele buraco ali, vocês tão vendo? Ah, não dá certo. É aquele ou aquele? Aquele ali lá no fundo. Vocês tão vendo, galera? Então vamos. O Otávio... Galera, ó. Vai, Otávio. Chuta. Rápido. Vai? É, galera. Pode ir na rua. Nós tem que dar. Ó. Quatorze chutes pro Otávio. E eu tô com dezesseis. Quinze. Dezesseis. É. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Galera, o Otávio acertou em dezenove, agora é meu bem. Tá dezenove e dezesseis, galera. Eu preciso acertar em três chutes. Meu Deus. É duro. Fui bem, fui bem. Ah, não. Não, não. Tem que esperar parar? Dezesseis. 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 Galera, se eu errar agora, eu tô querendo. Tem que fazer. Calma aí, calma aí, calma aí. Dezesseis. Dezesseis. Galera, dezenove é dezenove. Então, concluímos que os dois ganharam. Mas os dois não... Galera, o desafio vai ser tomar um tiro de zarabatana, meu irmão, que vai dar. Vamos. Galera, vai. Ele vai dar ruim em mim, o Otávio. Dante, nas costas. Uhum. Nas costas. Ai, ardeu. Arde. Um pouquinho. Galera, agora é a vez do Otávio levar o tiro. Caralho, não, perna, arde, mano. Nem errou. Ah, errou. Não. Mano, dá like nesse vídeo. Galera, dá like porque, tipo, foi muito da hora. É, então, tipo, explode. Não explode. Demorou muito. Chapulo, eita. Alguma coisa atrapalhou, chama pássaro filha da p***. Mas a gente não gravou o passarinho. É um passarinho, tipo, demônio. Ele sai quando é atrás da gente. Galera, então se inscreve no canal. Ele tem uma tesourinha, assim, que ele faz assim. É, se inscreve no canal. Mostra para os seus amigos, por favor. Dá like e falou.